E aí E aí E aí Fiquei em que o quê? Tá bom. Vamos lá. O caminho está se tornando. Mas, se você não chegar aqui, você não vai chegar em um lugar. Mas... Então, eu não vou subir. . 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 Não, 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 não... Transcrição e Legendas Pedro Negri